Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Artes Falcão, mais um vídeo da placa que eu estou fazendo aqui, eu fiz o primeiro vídeo mostrando a respeito da lixadeira, do disco de lixa, e agora a questão tinta, vou mostrar aqui uma dica de pintura da placa, porque o que acontece é o seguinte, tem gente que vai pintar, aí faz questão de não manchar em cima, aí pinta, daquele jeitinho, eu fiz muito isso quando eu estava começando, mas o que acontece, você adianta seu trabalho, pode fazer isso aqui, entorna a tinta, e vai aqui, pode pintar na parte de cima, pode não usar mesmo de tinta, que não tem problema, que depois que secar, aí você pega o disco de lixa, o flap, ou então aquele disco de lixa que eu mostrei no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que você vai lixar só a superfície, então isso aqui, quando você pinta desse jeito aqui, dá até uma qualidade melhor no trabalho, porque quando você lixa, aí vai dar aquele acabamento perfeito na quina, né, mas também você tem que ter mão firme na hora de lixar, na hora de passar a lixadeira, você não pode dar aquela tremidinha, porque senão você come uma lateral, outra, e acaba não ficando um trabalho legal, né, desculpa aí pelo visual, essa parede está meio suja ainda, porque eu estou organizando isso aqui ainda, está meio, eu mudei recentemente para esse local aqui, né, como eu disse antes, eu fechei a loja física, e só estou atendendo pela internet, né, então é esse aqui, essa aqui é a minha oficina agora, então galera, aqui é o seguinte, não é difícil, a cultura é fácil, tinta, eu já falei no outro vídeo, só vou reiterar o que eu disse, você pode usar aqui, igual eu estou usando, uma tinta à base d'água, PVA, né, você pode usar uma tinta à base d'água, porque quando você aplicar o verniz, não vai ter aquele problema de remover a tinta do fundo, onde você fez o trabalho, certo, o que acontece, quando você aplica uma tinta à base de solvente, e você vai aplicar o verniz em cima, se você aplicar o verniz com pistola, tudo bem, né, não vai remover, mas se você for aplicar o verniz com pincel, quando você passar o pincel aqui, o solvente do verniz vai remover a tinta do fundo, e aí vai dar aquele borrão em cima do seu trabalho, então não vai ficar um negócio legal, por isso eu aconselho você fazer o fundo com tinta à base d'água, mas a base d'água não é impermeável, que vai impermeabilizar o trabalho aqui, é a seladora que você vai aplicar, certo, e o verniz que vem depois, eu aplico aqui o verniz, trinco o fio do solar, fica um trabalho mais garantido, um negócio melhor, mais perfeito, né, mais seguro, você pode entregar o trabalho para o cliente, o cara vai falar para você, vem cá, pode tomar sol e chuva, aí você vai dizer com toda firmeza, pode, agora se você aplica um vernizinho aí de segunda marca aí, então você não vai poder dar essa garantia para o cliente, a menos que a placa vai ficar aí numa área coberta, né, uma área de churrasco, que não vai tomar sol nem chuva, você quer melhorar um pouquinho o preço para o cliente, então você pode sim aplicar um verniz mais simples, né, mas eu aconselho um verniz, ó, top de linha, o show de bola para você aplicar, é o PU, aplicar o verniz PU, caraca, aí você tem, aí você tem toda a autonomia e dá garantia para o cliente, correto? Então é isso aí, galera, a galera que curte aí o nosso trabalho, muito obrigado aí, e não deixa de visitar o nosso site não, que está cheio de coisas legais lá, colares, brincos, pulseiras, anéis, tudo em artesanato, só no trabalho show de bola, a gente envia para qualquer parte do país, tá, floreiras também, tem uma linha de floreiras muito legal lá, utensílios domésticos, como organizadores, né, colocar óleo, condimentos, um monte de coisa legal, então dá uma olhadinha no nosso site lá, a gente envia para qualquer parte do país, você faz a sua compra, seguramente, vai chegar na sua casa, com toda a segurança, certo? Então é isso aí, não deixa de visitar o nosso site não, e dá um like para a gente aí, se você gostou, deixa seu comentário, se não gostou, deixa também, porque isso aí só faz enriquecer, né, só faz, é, aumentar aí a nossa qualidade, melhorar a nossa qualidade, qualidade, certo galera? Gente, muito obrigado, quando a placa aqui estiver pronta, né, que eu vou aplicar o verniz amanhã, né, quando ela estiver pronta, então eu faço um outro vídeo mostrando o trabalho finalizado, né, deixa eu só mostrar aqui como é que está funcionando, certo? Então é isso aí, ó, mochuara gourmet, a outra placa que eu fiz foi fazendo a parte válida do mochuara, essa aqui é para a mesma empresa, entendeu? Então fica assim galera, nosso site é www.artisfalcão.com.br, o link vai estar na descrição do vídeo aí, acessa lá, dá essa força para nós aí, valeu? E se puder aí compartilhar também com seus amigos aí nas redes sociais, vai nos ajudar bastante. Gente, eu muito obrigado, qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que a gente tem para responder, valeu? Abraço e fico com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.